José Sócrates assegurou na terça-feira, 30 de março, que o IP2 e o IC5 vão mesmo ser concluídos. Depois de ter sido chumbada, em outubro, o Tribunal de Contas deu agora luz verde à concessão do Douro Interior. De visita às obras do Estalero do Barassal, em Solurico da Beira, o Primeiro-Ministro deixou a garantia. Contra ventos e marés, nós vamos concluir o IP2 e vamos fazer o IC5. E contra ventos e marés, porque é assim que se faz tudo em Portugal. Qualquer obra de dimensão e com significado enfrenta sempre obstáculos e dificuldades. O Primeiro-Ministro sublinhou ainda o dinamismo económico, a criação de empregos e a qualidade de vida que a construção proporciona. Para José Sócrates, trata-se de uma questão de igualdade de oportunidades entre os portugueses. Quantos mais anos é que o Distrito da Guarda devia esperar para que o IP2 se fizesse? A verdade é que nós não temos nenhuma razão para não fazer agora aquilo que é absolutamente necessário fazer para dar a todos os portugueses igualdade de oportunidades. O que estamos a fazer aqui não é nenhum luxo. É apenas dar ao Distrito da Guarda, principalmente ao Norte do Distrito da Guarda, e dar ao Distrito de Bragança condições de acesso às coisas boas que a vida contemporânea pode proporcionar, iguaizinhas à que os outros portugueses têm. O traçado de 272 quilómetros, 16 dos quais em autostrada, ligará a Macedo de Cavaleiros a Soleric da Beira. Estão envolvidas 201 empresas nos trabalhos que atualmente estão a decorrer, sendo que a concessão cria cerca de 7 mil postos de trabalho diretos.